O que fazer para fidelizar clientes? Olá, aqui é o Heleno Espíndola e esse é o canal Falando de Loja, tudo bem? Veja se você já é inscrito aqui no canal, se não for se inscreve logo para você não esquecer, deixe o seu like, no final do vídeo faz o seu comentário, dê a sua sugestão, isso é tão importante aqui no canal para a gente, você ajuda a gente e a gente troca experiências com você. Beleza? Então faz isso para não esquecer, muita gente esquece, então faz isso logo. Mas vamos lá, vamos falar de um aspecto fundamental na operação de varejo, que é a fidelização de clientes. O que a gente precisa para poder fidelizar um cliente? Será que basta você ter um programa de fidelização dentro da sua loja e isso já é suficiente para você fidelizar os seus clientes? Eu creio que não. Eu costumo dizer o seguinte, vamos parar para raciocinar, São tantas portas, tantas as possibilidades que os clientes têm para entrar, não é? São tantas as lojas, as opções, não é? Por que esse cliente vai escolher a sua loja? O que leva um cliente a decidir comprar na sua loja? Especialmente um cliente frequente, um cliente fidelizar na sua loja. Ah, quando eu estou precisando de determinado produto, eu lembro de você, não é? Se você trabalha com esses produtos. Então, é importante a gente levar em consideração, levar em conta, quais são os fatores que levam esse cliente a escolher a minha loja, não é? Que é tudo de bom. Então, será que é produto? Bom, produto, eu creio que, dependendo, se você tiver com o teu mix acertado, focado para o teu público-alvo, a gente sabe que o mesmo produto o cliente encontra em muitas lojas. Então, produto é importante? É estratégico, é a razão da loja existir, é vender os produtos, não é? Ok, mas é suficiente? Não, não, porque também o cliente pode encontrar os mesmos produtos em outras lojas. Será que é preço? Olha, não necessariamente, preço é um fator importante, mas não é decisivo, por incrível que pareça. Preço importa muito quando todos os demais atributos, os demais fatores, são iguais. Então, quando tudo é igual, o preço faz a diferença. Agora, é importante a gente lembrar que os clientes gostam de produtos exclusivos, gostam de qualidade, gostam de bom atendimento, gostam de garantia, de segurança, não é? Segurança no sentido, será que se eu comprar nessa loja, tiver algum problema, será que eles vão resolver para mim? Será que eles trocam? Será que eles me dão garantia? Percebe qual é a qualidade do atendimento? Será que realmente eles são justos nos preços que eles praticam? E por aí afora. Então, existe uma série de fatores que não é só produto, não é só preço, que vai resumir lá no final com um bom layout, uma boa organização, para passar uma boa mensagem, uma boa ideia, como que você trabalha. Também é importante esse aspecto, aquela história do vinho. Não adianta você comprar um vinho importado, caríssimo, e depois servir num copo descartável. Você vai condenar todo o investimento que você fez no vinho. Então, a aparência ali, o momento de servir também importa muito. Então, é esse conjunto. Eu preciso ter bons produtos, precificar corretamente, ter um bom plano de pagamento, ter a minha loja organizada e, mais do que nunca, ter o meu time treinado. Esse é um aspecto que hoje pesa demais na escolha da loja de preferência. Tanto que tem loja no sentido oposto, que a gente não entra porque sabe que vai ser mal atendido ou não vai ser atendido. E aí você fica ali dentro da loja tentando comprar. Eu até digo assim, gente, o cliente quer comprar, ele quer pagar, ele quer gastar na sua loja e está ali abandonado ou mal atendido por falta de capacitação, por falta de um gestor que oriente, que distribua as tarefas nessa equipe, que realmente capacite, que dê feedback. Ou seja, que tenha alguém ali gerenciando a loja, a área comercial, mercadoria bem arrumada, bem organizada, uma vitrine bem feita. Então, esse conjunto é que vai fazer com que a sua loja atraia o cliente e fidelize. E se você, além disso tudo, tiver um programa de fidelização ainda, algum tipo de bonificação, aí você fecha com chave de ouro. Mas perceba que ter só o produto não adianta, não vai resolver. Por quê? Porque os concorrentes também têm via de regra. Preço, a mesma coisa. Não é só preço. Se fosse assim, você ia ver só o carro mais barato na rua e não é o que a gente vê. Está cheio de carro de luxo. Os clientes pagam mais quando enxergam benefícios. Não é verdade? Então, o cliente espontaneamente escolhe comprar itens mais caros, porque quando percebem ganhos. Então, não é só preço que vai definir a decisão de compra do seu cliente ou a fidelização desse cliente. Mas é esse conjunto. E mais do que tudo, atendimento. Quando você tem um atendimento show, um atendimento espetacular, uma equipe de vendas que sabe abordar um cliente, abrir a venda, entender exatamente as necessidades, os desejos desse cliente, sabe fazer uma demonstração encantadora, encontra as melhores soluções de produtos, de planos de pagamento, sabe fazer combinações de produtos. Enfim, eu sempre digo, o cliente quando entra na loja tem um problema para resolver. Então, encontrar alguém que entenda e resolva esse problema é tudo de bom. Então, investir nisso é fundamental. Isso é que vai transformar a loja em uma loja competitiva, capaz de fidelizar os seus clientes. Quando você fideliza o cliente, você potencializa as suas vendas, você dá oportunidade para que seus vendedores consigam bater meta e isso estimula. Eu não gosto de trabalhar em um lugar que eu não consiga bater minhas metas, que eu não consiga entregar resultado, que eu me sinta um fracassado. Concorda comigo? Então, é esse conjunto que vai ser potencializado quando você acerta todos esses fundamentos. Então, acertar nas compras, acertar no layout, capacitar seu gerente, capacitar seu time de vendas, todos eles, precificar corretamente, ter um bom plano de pagamento, acertar todos esses fundamentos, é que vai fazer com que você fidelize os seus clientes e atinja seus objetivos. Concorda comigo? Faz o seu comentário aqui embaixo, diga o que você pensa a respeito disso. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso e grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho